Mas a gente tá aqui cheio de camisas das seleções que estarão no Mundial do Catar, mas a gente tem muito mais pra mostrar pra vocês, tá, Foz de Esportes? Então, vamos abrir aqui a câmera porque eu quero mostrar as nossas participações especiais neste Esporte Center. Eu estou ao lado da Ruth, Ruthinha, ou seja, bem longe de Raquel, e também da Mari. São nossas colegas do figurino aqui da ESPN, elas que cuidam do nosso figurino de noite, noite e dia. E a gente vai falar agora das camisas da seleção brasileira. Ô, Ruth, fala logo a mais bonita que você achou de todas elas. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma por uma. A mais bonita que eu achei foi a da Holanda. Você quer ganhar uns pontos com o Rodrigo Bueno? Não, 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 não. Se você olhar a camisa da Holanda, olha que legal, ela traz o efeito do leão, da pelagem do leão. E quando você olha em movimento, também traz um efeito de veludo molhado. Veludo molhado, exatamente. Atrás também, lembro um pouco do nariz do leão e a juba, que é o símbolo do brasão deles. Por isso que eu achei uma das mais bonitas. Esse efeito é bem diferente. Traz uma releitura do laranja chapado, né, que eles já sempre fizeram. É interessante mesmo. E eu olhando atrás achei que era parte do cabide, não, né, é um detalhe em preto. Não, é um detalhe mesmo em preto e faz lembrar bastante o nariz do leão. O focinho, né, com... É verdade. E a parte da pelagem dele das costas. É bem bonito. E quando você... Fica mesmo, dá mesmo a impressão de veludo. Mas não é de veludo, né? Não, não é de veludo. Deve ser o tecido, aqueles tecidos muito... É, no catarzinho ia ser... Muito tecnológicos. Ô Mari, agora eu quero a tua opinião. Qual é a mais bonita? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre. Eu achei a mais bonita e mais interessante a camisa roxa da Argentina, porque ela representa a igualdade de gênero. Eu amei, amei essa daí da Argentina também. Inclusive, eu queria até pegá-la. Quando eu fui pegar minhas preferidas, ela era uma das minhas preferidas. Mas fala aí um pouquinho dela. Então, ela representa a igualdade de gênero, que eu achei muito importante, principalmente numa Copa realizada num país que algumas coisas são um pouco diferentes daqui. É verdade, é verdade, que não consegue ou não tem ainda essa ideia de respeito de gênero ou qualquer outra coisa. Mostra as costas também dela para a gente ver, Mari. Aí tem o sol da bandeira da Argentina. E ela tem o foguinho. Um foguinho vindo aqui. Muito bonito, gostei muito também. Tá, olha, as minhas preferidas, o pessoal ficou rindo quando saiu a camisa azul. Muita gente falou que não era bonita. A camisa azul da seleção brasileira é muito bonita. Deixa eu mostrar aqui. Eu amo a camisa azul da seleção brasileira. É uma das minhas preferidas. Mas essa daqui da Alemanha, acho que ela é a número 2 da seleção da Alemanha, também tá incrível. Olha isso aqui. Olha o estilo dessa camisa. O dourado com o vermelho ou o vinho. E o preto, eu acho que deixa tudo muito chique. Ruth, pode ser? Você acha que essa mistura de cores deixa algo chique, assim, dá uma coisa mais... Dá uma hora diferente, né? E você, Jean? Então, eu é o seguinte, eu escolhi a da Argentina e não foi porque ela tá combinando com a roupa que eu tô usando, né? Porque agora olhando na TV eu poderia imaginar que eu escolhi por isso. Não é por isso e nem porque eu sou anti, como disse o Renato no Instagram dele, tá? Eu escolhi a da Argentina. Primeiro que eu acho de fato bonita e não tem jeito, assim. Acho que pra gente que ama futebol, as camisas clássicas e importantes das grandes seleções, isso pra mim vale pra camisa da Alemanha, da Itália, da Holanda, da Argentina, a própria camisa da seleção brasileira. Acho que elas têm um peso muito grande. Então, você olha e já teve um monte de coisa, a cabeça e tal. E é uma camisa de fato bonita, né? Pra além do conteúdo e das memórias, é uma camisa bonita. Então, eu escolhi a da Argentina. Tá combinando. Eu gosto também desses detalhes pretos, assim, que já dá uma diferença, né? Esses símbolos, assim, também da Adidas ali. A dúvida é que pode ser o calção da Argentina, vocês lembram? Porque a Argentina às vezes troca. É, não sei de fato. Se for preto, ia ficar pesado. Top? Pesado. Fica boa. É? Tá bom, então. Mas deixa... Qual a cor... É, vamos perguntar quem entende. Quem entende, né? Qual seria a melhor cor para o short da seleção da Argentina, na tua opinião, Ruth? Eu iria no preto pra dar o contraste com a camisa, né? Eu acho que ia ficar bem bonito. E você, Mari? Eu iria no branco, que eu acho que fica... A camisa é bem clássica, né? Ela é bem tradicional, então... Me lembra muito os outros uniformes da Argentina, um short branco. Tá vendo? Tá que nem discussão de arbitragem, isso. Cada um dá uma sua opinião. É, preto, foi pênalti, não foi pênalti. Mas é, opinião. Cada um com a sua. Fala aí, Renato. E a sua? Vamos lá para a tua. Marcela... Sabe que essa daí, ela não foi uma das minhas preferidas, não. Essa foi. Essa foi porque... Porque você tá pensando em passear com ela, é isso? Ah, sim. Essa aqui, pai, indo... Se eu for no Sama e Pirituba com essa aqui, eu vou fazer sucesso, pai. Tá maluco. Meu, eu gosto muito da questão da... Primeiro das cores, né? Eu gosto de reggae também, então as cores do Senegal traz essa questão do reggae. Senegal, pra mim, é a seleção mais talentosa da Copa, então tem essa... E ainda perdeu, né? E perdeu o Sadio Mané, além de ser um país com uma cultura sensacional, então é importante a gente trazer a resistência africana aqui também. E pra mim ficou muito legal. A Ruth Té me contou que ela é... É uma homenagem à Copa de 2002, né? Isso, 2002. Que o Senegal conseguiu avançar e tal, enfim. Eu gostei muito, gostei da gola e tal. O negócio é bem roots, como a gente brinca. Sim. Sabe, Mari, que tem uma coisa, assim, muito interessante também nas camisas das seleções. Nunca é só uma camisa. Sempre tem uma história que a gente consegue contar, né? Por trás dessa camisa. Além de todas as lembranças que são ativadas com as cores também, né? Sim. E é legal, por exemplo, a do Brasil, né? Porque a do Brasil, a principal, o mais interessante é a forma que eles trouxeram a imagem da onça, né? Porque é uma coisa que você só consegue perceber quando mexe. Então, uma releitura da camisa amarela, que sempre foi uma coisa clássica, e trazer essa identidade brasileira na camisa de uma forma tão discreta é muito interessante. Assim, eu acho que foi uma das coisas que fez as pessoas ficarem mais apaixonadas. Porque antes a camisa do Brasil sempre foi amarela. E o tom do amarelo, se você perceber, ele tá mais puxado pro limão também. Então, era um amarelo um pouquinho mais forte. É, era mais escuro, né? Isso, era mais escuro. Eu gostava mais do outro, pra ser bem sincero. Do outro amarelo? Do amarelo mais escuro do que desse. Esse daqui me conquistou, me conquistou. Mexe aí, Ruth, pra gente ver, ó. Eu vou te falar que na TV ela tá ficando mais escura do que ela é de fato aqui. É verdade, né? Não, e tem um detalhe muito bonitinho, que é esse... O abotoamento com a bandeirinha do Brasil é uma gracinha. É, tem isso também. A gente consegue mostrar esse detalhe do botão com a bandeira do Brasil. É um detalhe muito pequeno, mas eu acho que faz a diferença. Olha, tá vendo ali? É a bandeira do Brasil, ó. É muito bonitinho. É. Muito legal. A Uruguai tem esse botãozinho também, né? Cadê a Uruguai? Uruguai! Ali, aí. Deixa eu ver. Tem um botão, mas eu acho que não tem o detalhe da bandeira. É só um botão normal, né? Eu não gosto desses botões, tá? Você não gosta? Não gosto dos botões. Por que você não gosta dos botões? Eu não gosto de botão. Não cabe botão aí em camisa de futebol. Eu sou assim. Tá bom, então. Eu sou assim. Dá um argumento. Desculpa aí. Por que você não contrata esse jogador? Porque eu sou assim. Eu sou um botão de futebol. É só a estética. Quem quiser que goste, quem quiser que não goste. Mostra aí agora, então. Vamos mostrar todas as camisas que a gente tem aqui à nossa disposição. Então, a gente começa por aí. Espanha. Essa tá pesadona também. Essa é a principal da Espanha. A principal. E tem a camisa 2 da Espanha totalmente diferente, né? Sim. Olha só. Isso. É diferente também. Eu acho bem bonita essa. É bem interessante essa imagem dela. Já não. Porque lembra o movimento Art Deco. Também traz as cores da madeira da Espanha aqui nas listras. Então, é... Que nem vocês falaram, toda camisa tem uma história, né? Além de ser clássica, eles estão trazendo essas histórias nas camisas. Gosto também. Aí você já mostrou a Holanda. Isso é do Japão? Isso, é do Japão. Japão. A do Japão também. Eles vazaram de propósito no mangá essa camisa. E essas listras em tons diferentes de azul é pra lembrar o origami. E se eu não estou enganada também, lembra o corvo de três pernas. Que é uma coisa clássica pra eles também. Tá bom. A próxima é o que? A Alemanha? É a principal da Alemanha. A principal. A gente mostra o Catar, né? É que não é a clássica mais, né? A principal da Alemanha. É. Mas é bonita. É uma bonita. As duas do Catar. A branca tá. A branca do Catar, né? Bonita. Eu prefiro a branca também, a vermelha. Vamos pra próxima pra gente mostrar todos. Eu não curto o lance do símbolo no meio. Não gosto? É meio uma tendência nessa Copa, né? Tem muitos. É. Eu não sei. Acho que eu tenho menos birra com isso do que com o botão. Eu sou mais... Eu também não gosto muito do meio, não. Essa é a Sérvia. E a gente mostra ali. Olha, e pra gente ver que não gosta de botão, essa daqui é uma das únicas que tem essa golinha polo. É a única que, na verdade, tem a golinha polo e não tem o botão. Não tem o botão. Essa é bem bonita. É a primeira da Inglaterra? Ficou bem, Jornal. Não sei se é a primeira ou a segunda. Ou a primeira ou a segunda. Tá. Depois tem o quê? Suíça. A gente mostra aí. Sua diversão. Aí Uruguai. Ok. Essa eu já gostou, mas eu achei meio pijamão. Do Uruguai que tem um botãozinho. Eu achei bem pijamão também. É. Eu achei também. Na verdade, eu gostei pelo mesmo motivo que eu citei, que eu gosto da Argentina, da... Enfim. A Austrália tem cores interessantes. A Austrália tá bem diferentona. É. Também tem aquele detalhe atrás. Tem cabide embutido. Eu acho legal isso. Que mais? Marrocos. Marrocos. Bonita também. Bonita, bonita. A de trás, qual é? México. México. Bem bonita, México. Essa é uma das minhas preferidas. Bem bonita. Gosto também. França? Linda, França. Sim, chique, né? Chique, chique. Ela tem um detalhe na gola. Tem botão, hein, Jean? Tem botão. Não vai poder, Jean. Eu acho que o botão é uma delícia. Nossa, aniversário do Jean, eu vou comprar a camisa pra ele. Com um botão. Isso. Com um botão, exatamente. Só falta... Croácia. Croácia, bem clássica. Dá uma caixa de botão pra ele. O único, assim, diferença são umas falinhas nos quadradinhos. As falhas na toalha de mesa. Eu gosto muito, porque eu curto as clássicas. É Tetris. Tá bom. Essa é fera. Essa é bonita. Essa daí não precisava desse foguinho. É, eu curti mais o foguinho da... O foguinho deu uma rateada. Dessa aqui. Deu uma rateada. Não gostei do foguinho. O que mais? Essa é bonita. Você é que nem gosta de camisas minimalistas, né? E essa da Bélgica. Essa daí, eu acho que... Eu gostei dessa. Eu acho que passou. Normalmente, eu não gostaria, mas eu gostei. Eu adorei essa também. Eu gostei. Ela é inspirada em Tomorrowland. É. É isso que eu ia falar. Ah, veio igual putz putz lá, né? Tem que ter uma explicação, né? Eu amei, assim, a explicação das cores, mas realmente ficou muito diferentona pra... Não, sei lá. Se fosse Brasil, ia ser inspirada no Carnaval de Salvador. É. Ou numa gelatina colorida. Brasil? É, sua mãe não faz? Nunca fez em casa? Gelatina colorida? E a última... É a minha preferida. É a preferida da Mari, que também é uma das minhas preferidas. Maravilha! Gostei muito. A gente pode levar as camisas? Pode. Aí tem que perguntar pra Ruth e pra Mari. Pode escolher uma. Pode escolher uma. Eu devolvo segunda-feira. Não, não, não. Pode não? Mas eu com o branco. Não. Vai lá? Não, não. Vou encostar na graxa, certeza. Cabe, hein? Depois a gente conversa sobre isso. Vamos conversar com mais calma depois. Elas não vão tirar da gente no ar, né? Chegar daqui. Não vão ser mais do cara. Então é isso. Ruth, beijo pra você. Mari, um beijo pra você. Muito legal a participação de vocês. Contando um pouquinho, então, das camisas que os jogadores vão usar no Mundial do Catar. A gente vai pro intervalo aqui nesse Esporte Center. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, tá? Foz de Esporte. Segura aí que a gente volta já já. E aí E aí E aí E aí E aí